Olá, boa tarde para você. O Brasil das Gerais está começando. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aristóteles já dizia que a arte imita a vida, mas para isso é importante que diferentes realidades e cotidianos sejam representados nas grandes telas ao redor do mundo. Uma tendência que vem ganhando força no cinema, como no filme Marte 1, pré-escolhido para representar o Brasil no Oscar. Vamos falar sobre isso? O programa já está no ar. O cinema é uma arte transformadora que leva para as telas diferentes temas e cenários. Mas, por muito tempo, as realidades que assistimos eram muito distantes. Os filmes eram uma maneira da gente apenas se divertir e buscar entretenimento. Hoje, já existe um movimento de registrar vidas comuns e histórias cotidianas com pessoas reais e muito mais identificação com o público. É o que o cinema mineiro vem fazendo e um bom exemplo é o filme Marte 1, pré-selecionado para representar o Brasil no Oscar do ano que vem. Para falar sobre essa tendência e os novos cotidianos representados no cinema atual, convidamos a atriz Rejane Faria e o professor de cinema José Ricardo Miranda. Olá, boa tarde, muito bem-vindos. Boa tarde. Prazer estar aqui com você. Boa tarde, professor Rejane. Prazer e a honra é toda minha de recebê-los aqui para falar de um tema que eu adoro, né? E que estamos todos aí muito felizes agora com essa representatividade de Minas Gerais no cinema nacional e, quem sabe, internacional. Rejane, para a gente começar, uma reflexão. Qual que é o papel do cinema para você como uma arte transformadora? Então, eu penso na arte do cinema como uma arte que tem uma expansão muito grande e um alcance também muito grande. E como a gente, nesse momento, no cinema atual, a gente vem procurando uma aproximação maior com o público, eu acredito, sim, que as temáticas, elas são mais colocadas e que elas afetam mais as pessoas que estão assistindo. Nesse sentido, eu acho que provoca também um pensamento novo a respeito de algumas temáticas, de alguns segmentos, que fazem com que as pessoas tenham a tendência a se transformar de alguma forma. Então, eu acredito muito, né? Tanto, qualquer tipo de arte, eu acho que ela é possível de transformar. Mas o cinema, como é, tem esse fascínio, né? Com o tamanho da coisa, é uma tela grande, as pessoas ficam enormes, o som é muito potente. Então, eu acho que chega muito forte nas pessoas. E com essa tendência de se tocarem assuntos que as pessoas desejam ouvir e se identificam. Então, eu acho que isso provoca muita reflexão. Então, eu acredito muito nessa arte transformadora do cinema, sim. Maravilha. José Ricardo, podemos dizer, então, que está surgindo uma nova tendência de contar histórias que não eram contadas antes no cinema? E a que podemos atribuir esse movimento? É, bom, eu acho que sempre houve um fascínio por esses outros olhares, outras histórias, outras dinâmicas que, na verdade, são majoritárias. Na verdade, a maioria das histórias são essas que não estão sendo tão contadas. Menos grande e eloquentes, digamos, mais de voz baixa, assim. Mais cotidianas, que a gente consegue reconhecer e experienciar. Então, eu acho que sim, tem uma tendência maior, especialmente em quem está produzindo essas histórias. Então, elas ganham um tom verdadeiramente intimista, sabe? Apaixonado, delicado, sutil, coisas que não eram tão comuns. Porque antes tinha uma dinâmica de um olhar um pouco de fora para dentro, quase analítico. Embora ainda exista um olhar que está analisando as coisas nesses filmes, eles têm também uma completa intimidade com a ação. Um afeto que a gente não costumava ver tanto. E me parece que, apesar desse constante fascínio por essas narrativas, duas coisas basicamente demarcam essas novas dinâmicas que possibilitam essas novas histórias. A primeira é uma espécie de conjuntura política, né? E um interesse mundial por essas pequenas, vamos chamar de pequenas, entre aspas, essas pequenas narrativas que estão começando a aparecer, né? E tem reversentes, assim, elas começam a borbulhar e via tona. Elas não podem mais ser contidas, digamos assim. Então, isso é uma tendência no mundo, né? E no Brasil, eu acho que a gente é muito feliz, assim, porque é uma coisa que a gente tem feito e se interessado já há um tempo e ganhando muita força agora. E o segundo movimento que eu acho que demarca isso bem é a ascensão do digital. Uma possibilidade do vídeo e do digital que começam a possibilitar para a gente formas um pouco menos custosas de produzir, né? Que são muito bons para o país como o Brasil. Você sai da película, que era uma coisa muito cara, muito onerosa, e você começa a voltar essas câmeras mais leves e baratas para narrativas mais íntimas e próximas, como o caso do filme de família, né? Que, novamente, redefine tudo. Fica mais acessível, né? E, Rejane, para você, de onde vem essa necessidade de mostrar diferentes realidades no cinema mineiro, como a gente vê acontecer em Marte 1, de Gabriel Martins. Eu acho que uma delas é tirar o público da passividade, trazer o público para a história junto com a gente. A obra, normalmente, ela termina aberta para que cada pessoa possa dar seguimento àquilo que foi proposto à sua maneira, né? E isso é uma coisa que me instiga muito. E as produtoras, o meu grupo de teatro também, a gente trabalha muito com essa perspectiva de que a pessoa tenha a possibilidade de entender o que você está falando, de participar daquela história de alguma maneira e de ser afetado de alguma forma, né? A gente não quer mais que o espectador, o público, sente numa plateia só para assistir o que estamos fazendo, né? A gente quer que as pessoas interajam com aquela história, que elas se identifiquem com aquela história, que elas possam, de alguma maneira, se bem-representadas ali. E também a necessidade que a gente tem de dizer coisas num âmbito maior, para que isso provoque discussões, né? Então, Marte 1, por exemplo, é isso, né? A gente está falando de uma realidade comum, que é de uma família preta da periferia, que trabalha, que tem seus filhos, seus problemas, seus sonhos, questões comuns de qualquer família, mas que não é visto assim, né? Pela sociedade. A família preta de periferia, ela tem-se sempre um olhar de que alguma coisa errada vai acontecer ali, porque eles não vão dar conta de tantas coisas, tantas interferências externas que entram para aquele lar. Mas, diferente disso, Marte 1 faz uma reviravolta e fala, não, gente, aqui é possível, sim, né? Se a gente tiver a habilidade de plantar afeto, de plantar companheirismo, de plantar cumplicidade dentro de um órgão familiar, é muito possível que a gente consiga atravessar muitas dificuldades também. Vamos ver, então, agora, uma cena da Rejane Faria no filme Marte 1, de Gabriel Martins. Além da dor de cabeça, você quer mais que te incomoda? Não, sim. A dor de cabeça foi mesmo um dia só. Agora a insônia é que está direto. Você está tomando alguma coisa, sua insônia? É, eu estou tomando bastante chá de maracujá, mas, assim, já tem bastante tempo que eu não dou mais de quatro horas por dia. Certo. E me conta uma coisa, e o trabalho, como é que está? Está muito estressante? Não, até que o trabalho diminuiu um pouco. Você tem tido febre esses dias? Não. É insônia mesmo e, às vezes, um mal-estar. Que tipo de mal-estar? Ter esse estômago, assim? Assim, é... Uma coisa, assim, por dentro, sabe? Parece dentro do osso, às vezes, um calafrio. Sim, e eu tenho tido um pouco de medo também. Maravilhosa. Rejane, como que você trabalha um personagem como atriz para que a realidade não se confunda com os estereótipos que estamos acostumados a ver nas telas? Eu sempre penso que a personagem, ela é uma energia que eu carrego, né? Assim, ela não precisa ter nenhum tipo de peso físico. Ela pode ser explorada em vários movimentos pequenos, sutis, bem pensados, né? Aonde que eu pretendo atingir o público com essa fala? E qual palavra que eu vou caprichar mais para... Como que eu quero emocionar as pessoas? Ou como que eu quero fazer essas pessoas rirem? Então, eu vou trabalhando o meu roteiro com muita calma, escolhendo lugares e tentando ser o mais natural possível. É como se eu estivesse dentro da minha casa conversando com as pessoas que vivem ao meu redor. Acho que não precisa nada muito... Acho que quando você exagera muito, criando grandes estereótipos, né? Você perde a oportunidade de se aproximar mais das pessoas, né? De que elas se identifiquem mais com você. Com certeza. E olha só, um outro exemplo bacana disso. O documentário Os Predim é Nós da diretora mineira Mônica Veiga. Ela viveu a experiência de registrar a vida de pessoas comuns e de dar a elas a oportunidade de participar de um filme. Vamos ver o que ela conta. Atualmente, eu estou dirigindo o documentário Os Predim é Nós. E esse filme tem uma proposta muito legal. Porque além de trazer uma contextualização da realidade de uma periferia de Belo Horizonte que fica em um ponto que um dia já foi uma favela e hoje é um conjunto de prédios, ele ainda tem a participação de jovens do lugar como co-diretores. Ao longo dos últimos quatro meses, nós estamos em contato direto com esses jovens e está sendo muito gratificante poder ver o entusiasmo deles com a nossa proposta. Num primeiro momento, nós passamos um treinamento sobre o fazer cinematográfico e agora nós estamos trabalhando em conjunto, visitando lugares e também conversando com moradores do residencial. Dessa forma, além de abrir portas para a juventude local, nós também conseguimos transmitir a mensagem do filme de um ponto de vista de quem sente na pele o que é viver naquele ambiente e não apenas colocando uma impressão do que pode ser a vida lá. Obrigada, Mônica, pela participação aqui no programa e belo trabalho, parabéns. Eu tenho que chamar um rápido intervalo, mas antes disso, queria deixar você de casa com mais um trechinho do filme Marte 1 que conta a história da família Martins que vive o seu cotidiano nas margens de uma grande cidade brasileira. Não saia daí. Você não quer jogar bola, não? Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo o quê? Meu sonho é vir astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós seres humanos vamos tentar colonizar Marte. Eu estou atraindo coisa ruim, eu sinto isso. Vai, mãe. Eu estou olhando apartamento. Você devia formar primeiro, depois você arruma um namorado. Que maneiro namorado, pá? Você vai sair de casa para quê? Eu nem vou casar porque eu quero ter minha liberdade. Mais liberdade do que você já tem? Porque assim não, senhor. Vai dar certo. E aí A CIDADE NO BRASIL Brasil das Gerais está de volta e a gente acabou de ver um trecho do filme O Som ao Redor, que se passa em uma vizinhança do Recife, que tem sua vida modificada pela presença de uma milícia. Um filme de 2013 que já buscava dar visibilidade para histórias e pessoas reais de cidades fora do mainstream comercial. E a gente segue conversando sobre os novos cotidianos representados pelo cinema atual, com a atriz Regiane Faria e o professor de cinema José Ricardo Miranda. José Ricardo, o cinema brasileiro por muito tempo tentou se encaixar em padrões para ser visto. O que está mudando e qual é a importância dessa movimentação, dessa transformação para a nossa indústria cinematográfica? Por muito tempo, sim, parece que o nosso cinema tem tentado emular um cinema que não era propriamente nosso, entre aspas. Ou seja, ele está se adequando a padrões industriais, tentando trabalhar dentro de gêneros, de uma forma muito filiada, se entregando aos gêneros, fazendo filmes que parecem ser o que o mercado mundial ia gostar. E por muito tempo isso deu resultados muito relativos. Nem sempre a gente conseguiu a visibilidade, um certo filme conseguiu a visibilidade que estava esperando. Então essa tentativa de se colocar dentro de uma regra do jogo já definida, ela nem sempre deu totalmente certo. O que é muito interessante nessas tendências mais novas é que ao contar uma história, aquela velha máxima, ao contar uma história muito pessoal, muito localizada, focada, você consegue dialogar com muito mais gente. Você ganha espaços que muitas vezes você não chegava. Então essa nova definição de novos tipos de cinema, novas narrativas, novas formas de dialogar, elas têm aberto muito mais portas, têm sido visto por muito mais pessoas e muito mais gente tem se identificado, se colocado, se visto, se encontrado nesses filmes. Sai do extraordinário para o ordinário, né? Aquele extraordinário que sempre veio de Hollywood e que não tem a ver com a nossa vida, com a nossa realidade, né? E a gente quer ver uma história que realmente faça sentido na tela. Rejane, podemos dizer que a partir de Marte 1 é possível promover reflexões para mudanças no cenário do cinema e da arte nacional? E quais mudanças seriam essas? Então acho que esse tipo de produção, de uma produtora menor, mas que atinge, causa uma comoção coletiva intensa, como o Marte 1 está causando, provoca um novo olhar para essas direções, né? Vamos ajudar as pessoas a trabalharem. É um filme que ele teve uma média de 200 empregos diretos e mais de 400 empregos indiretos. Então, se você for pensar bem, é uma comunidade que está se movimentando muito além da tela, né? São pessoas da comunidade abrindo suas casas para a gente entrar e filmar, mas que também estão trabalhando ali, ajudando, locando os espaços, produzindo ali junto com a gente, exercendo funções dentro daquele movimento de filmagem e atores, diretores, assistentes, técnicos, diretores de fotografia, trilha, enfim, uma imensidão que faz com que esse filme chegue à tela como ele chegou. Então eu espero que a gente consiga, por meio do filme, atingir lugares que até ontem estavam inatingíveis, que a gente espera que daqui a pouco a gente consiga de novo retomar com força, porque a gente tem qualidade e vontade para isso. Sem dúvida. Levando contagem, né? Belo Horizonte para o mundo, uma forma também de aquecer a economia local e o nosso potencial, né? Da nossa gente. E essa tendência de retratar realidades comuns se espalhou também para outras mídias e artes como o teatro. Vamos saber mais sobre esse movimento com o Guilherme Colina, que é diretor artístico do Teatro da Cidade. O cotidiano das pessoas sempre foi retratado teatralmente, falando, na cena. A gente tem na Grécia Antiga, cinco séculos antes de Cristo, Eurípedes retratando um tempo. Por exemplo, em Medéia, um mito que era passado na moralidade. Depois a gente vê aí, mais à frente, na Noruega, Ixen, um teatro extremamente o ápice do teatro realista. Um retrato daquela sociedade em A Casa de Bonecas. A gente vê Nelson Rodrigues na década de 50, trazendo aí, desvelando a família tradicional brasileira. Paralelo a isso, a gente tem o Clínio Marcos, levando a cena dentro do teatro brasileiro, pela primeira vez, os personagens, pessoas marginalizadas na sociedade, homossexuais, prostitutas, pessoas em situação de rua. Isso sempre aconteceu no teatro. O que temos hoje é novos dramaturgos surgindo na cena, e dramaturgas, e aí escrevendo sobre o nosso cotidiano, e o que é mais importante, as novas vozes, que eram silenciadas, então a gente tem as pessoas pretas, a gente tem as mulheres, os LGBTQIs a mais, aí trabalhando e fomentando e falando sobre questões que são importantes dentro da sociedade. Sem dúvida, obrigada, Guilherme, pela participação aqui no BG, e parabéns pela iniciativa. José Ricardo, os meios tecnológicos e digitais, como você disse, contribuem para essas novas produções e filmes que estão surgindo, certo? Como que isso, como é que você percebe esse movimento? Eu acho um movimento que eu vi na minha infância, em seguida as pessoas viram, com os videocassetes, filmando desde festas de aniversário de família, e como que esse gesto pequeno, né, filmar um filme que as pessoas nem querem ver muitas vezes, né, você filma para guardado, registrado, mas como que esse pequeno gesto, quando, igual o Marte 1, ele faz, de certa forma, né, alocado a uma ideia do industrial, ele vira uma outra coisa, né, ele revela nessa intimidade das festas, vou falar de uma coisa de Marte 1, mas eu acho que não estraga para ninguém, que tem comemorações dentro do Marte 1, que são filmadas, né, e é muito interessante ver como aquela festa, aquela celebração é mostrada para a gente, pelos corpos, pelas dinâmicas, pelas relações, e como que essa junção, porque a gente fala disso, é um filme menor, mas ele está em pé de igualdade tecnicamente com qualquer coisa que está rolando aí agora, nas salas. Rejane, como é que está sendo para você e para o restante da equipe e da produção do filme, ver toda essa repercussão de Marte 1, com a pré-seleção para o Oscar, essa notoriedade, com certeza, está ajudando muito na divulgação do filme por aqui, é também um estímulo para novas produções, certo? Exatamente, a gente está muito feliz, porque normalmente, infelizmente, a gente pensa que não vai dar certo, né, não que o produto não seja bom, que o filme não, mas assim, que vai ser mais um filme, vai ser mais um filme, muito bem preparado, muito pensado, mas mais um. Então, quando a gente vê que ele extrapola essa bolha, que é um filme que ele entra, vendo o José Ricardo falar aí agora, esse filme estreou em santa, assim, em janeiro, e passou por vários festivais, me parece que mais de 45 festivais, a gente trouxe muitos prêmios, prêmios de Nova York, São Francisco, Filadélfia, enfim. Eu tive a oportunidade de ir para a Filadélfia, para a estreia, e a reação da plateia é igual à reação da plateia brasileira. O Gabriel Martins também circulou a mesma coisa, a Camila Damião foi para a Alemanha a mesma coisa, era assim, da Sessão AK, e a gente se ligar e falar, olha, está uma loucura aqui, todo mundo chorando, todo mundo se abraçando, todo mundo sei o quê, e quando estreou no Brasil, que era a nossa grande expectativa, foi a mesma coisa. Então, a gente não estava com expectativa em prêmio, a gente estava com expectativa na reação do público, que já vinha nos premiando desde o início do ano. Quando nós chegamos no Brasil, estreamos, passamos por gramados, trouxemos quatro quiquitos de lá, e o povo enlouqueceu com o filme, como você vê o Ricardo falar aí, com brilho no olho sobre o filme, esse foi o nosso maior prêmio. Mas, aí vem a possibilidade do Oscar, e a gente fala, temos um filme que pode ser o vencedor, porque é um filme belíssimo, é um filme muito bem feito, e nós queremos isso. Então, vamos encerrar, faz o convite, fazendo o convite para quem está em casa, e ainda não assistiu, conferir no cinema, Marte 1, aí em primeira mão. Sim, acompanha a gente nas redes sociais, em baú de filmes, ou a filmes de plástico, ou mesmo no Instagram dos atores, a gente está sempre postando quantos dias mais o filme vai ficar, e quais as salas. Então, o cinema não está muito caro, dá para ir, e a gente espera que vocês lotem as salas, como tem sido até agora, para a gente ter sucesso nessa caminhada, nessa corrida aí para o Oscar. Está todo mundo convidado, e vale muito a pena, né, José Ricardo, que já saquei, que é um dos fãs número um. Não, quem escuta a gente falando meio analiticamente do filme, não tem a dimensão da relação emocional, assim, falando agora fora de qualquer análise, de 15 minutos para frente, eu chorei o filme inteiro. É isso, assim, e acabei saindo leve, já estou começando de novo aqui, só de... de escutar, porque é muito potente isso no filme. A possibilidade de sonhar um país é uma coisa muito grande, isso não é pequeno. Então, é um filme que ele convida a isso, assim, sabe? Então, eu acho que no mínimo vale a pena assistir no cinema, sabe? Então, fica um convite aí, com toda a Rejane. Eu já vou sair daqui direto para o cinema, estou louca para ver, e muito honrada, e muito feliz de estar participando dessa conversa aqui com vocês. Vai rolar, vocês têm toda a nossa torcida, viu, Rejane? Uma alegria enorme ter vocês aí nos representando. Eu quero agradecer o público, que já foi, foi de novo, tem gente que foi de novo ainda, e tem lotado as salas do país inteiro, assim, então, um agradecimento muito sincero que eu faço aqui a todo mundo. Muito obrigado. Todo mundo, hein, gente? Vamos prestigiar. Obrigadíssima pela sua presença aqui com a gente, cada vez mais ilustre, e José Ricardo também, um fofo, gostei da emoção, gostei das palavras, o prazer de te conhecer também. O prazer foi todo meu, é uma honra estar aqui com vocês, viu? Valeu. Muito obrigado por tudo. A casa de vocês, voltem sempre. Obrigada a você de casa pela companhia, viva o nosso cinema, viva a nossa arte. Um grande beijo e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.